E aí pessoal, beleza? Aqui é o canal comigo, eu sou o Dinho, esse é o primeiro vídeo do nosso canal. Então hoje a gente vai falar de música, que tem uma música que tá bombando aí nas redes sociais, nas rádios. A letra dela é tipo assim, tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável. Repete-se umas 300 vezes, aí tem um coro, tem um coro, pode ter som, um deck vocal, sei lá, fica, ah, 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 beleza, super show de bola, letra sensacional. Eu particularmente gosto muito de música, música boa, música boa, mas gosto disso também. Então, vamos lá, aonde tá tranquilo, aonde tá favorável? Vamos ver aqui, vamos fazer uma análise, quem é que pode cantar essa música. Por exemplo, eu não posso cantar essa música, não tá tranquilo, não tá favorável, eu sou escraviário, trabalho pra caramba, tipo, vamos ver. Pra quem é que tá tranquilo pra cantar essa música? Lula? Não, tava tranquilo pra ele, mas de uns tempos pra cá não tava muito tranquilo, não. Dilma também não tava muito tranquilo, não. Vamos lá, você, você, você tá tranquilo pra cantar essa música, tá tranquilo, tá favorável, vamos lá. Você passou na Federal? Não? Beleza. Você tá ganhando um salário aí de 5 mil por mês, trabalha 4, 5 horinhas? Também não? Pera aí, então. Federal não? Beleza. Você passou, tá fazendo faculdade, é um bom emprego maneiro, ganhando uma média aí de 4, 5 mil, 3 mil? Não? Então, por que você tá cantando isso? Tá tranquilo, não tá tranquilo, não tá favorável? Nada, o Brasil, a situação do Brasil, tá tranquilo, tá favorável, não tá? As coisas estão tudo barato, você pode comprar o que você quiser, nada que você quiser, é isso aí? Não? Então, por que ele tá tranquilo? Então, vamos lá, então. Quem é que pode cantar essa música? Tem um cara que pode cantar Neymar, Neymar pode ser, pô, Neymar tá tranquilo, tá favorável, pô. Neymar tá lá, Barcelona, metendo gol, ações, carrões e tal. Quem mais pode cantar? Messi, Suárez, Cristiano Ronaldo, essa galera da Europa, jogador de futebol da Europa em geral. Alguns dos times brasileiros também não podem cantar, não, porque a situação tá lá de atrasado e tal, tá ali, tem um aposentado do Brasil. Então, vamos ver, tipo, cantor aqui do Brasil, os tanqueiros do Brasil, alguns também, MC Guimê, esses caras aí podem cantar, tem um aposentado e tal. Nem o cara que tá cantando essa música, é o MC, sei lá o que, Bin Laden, ele não pode cantar, cara. O cara começou a cantar, começou a ganhar dinheiro esses dias aí, mas não tá tranquilo, não tá favorável. O cara, pra produzir, o cara tem que fazer coligação com, 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 ah, esqueci o nome daquele cara também lá, o Lucas Lucco. Teve que fazer um negocinho lá e tal, tá ganhando dinheiro e comprou um apartamentozinho também, que não é, mas não é um ovo também e tal, mas tá tranquilo. Ele tá pronto, tá tranquilo, então tá tranquilo. O cara fala lá que só playboy que mora em Copacabana, o cara nem gravou aquele clipe em Copacabana, nem foi Copacabana, porque não tinha como ir lá, não tinha dinheiro pra ir lá, gente. Então, não tá tranquilo nem pra esse cara, entendeu? Olha só, isso aí é só pra conscientizar um pouquinho da galera, tipo assim, eu também gosto de ouvir algumas coisas e eu faço uma análise, crítica mais ou menos dessa música aí, só por causa da situação que a gente tá vivendo agora. Só que, tipo, eu gosto de música, gosto de ter um ritmozinho legal, uma letrinha e tal, mas vamos analisar a letra antes de cantar, galera, pô. Então, tô ficando por aqui, canal Formiga, se você não gostou, tipo, não entra mais no canal, mas se você gostou também, dá um curtir aí, se inscreve no canal e a gente vê na próxima, ó. Próxima postagem do canal Formiga Urbana, a gente vai estar falando, a gente vai falar de música, a gente vai zoar os outros, a gente vai falar tudo. Entendeu? Vai ter Dilma, vai ter Lula, vai ter jogador, vai ter piada, vai ter um monte de coisa. Então, se inscreve no canal e dá uma força. Valeu!